E hoje galera, bora pra mais um vídeo aqui da nossa série de Jurassic World The Game E pegamos o pacote ofertas da Black Friday, o que que é isso? Muita comida e um Coritosauro, né, acho que é esse o nome dele Ih, olha, bastante pontilhidade, legal Muito bom, estamos precisando Estamos precisando bastante Vamos lá, coletar tudo aqui Como sempre, né, muita criatura Ah, terminou o nosso Pterodáustro, né Acho que é esse o nome dele E eu coloquei já pra melhorar, né, o level 20 Vai ser muito bom, galera, vai ser muito bom Ah, e o Pterodáustro, né, pro level 20 vai ajudar demais Aliás, level 10 já é o voador mais forte que a gente tem Level 20 vai ser mais ainda, né Vai ser muito melhor Caraca, vai ajudar demais É outro patamar Vamos lá É o seguinte, no último vídeo, né, a gente chegou top 50, se não me engano, ali Do 1%, né E olha só onde que a gente tá Top 80 do 5%, olha isso, cara Eu tinha visto Eu tinha visto, daí Caraca, eu tô muito longe, velho Tô muito longe Caraca, eu nem contribuí Pra isso aqui, pra isso aqui Mas também tá com o evento insano ali Como que eu vou contribuir, né Como que eu vou contribuir? Tá Pega tudo aqui Tá, e... Caraca, caiu um monte, né Caiu um monte, mas tá safe Ainda Tá bem safe ainda É bem alcançável É, a diferença dos troféus não tá tão ridiculamente grande assim Eu nem vi, na verdade Tá com... Aí Nossa, quase 500 troféus Mais 500 troféus Caraca, velho Achei que estaria um pouco menos É, tá grandezinho Mas tá alcançável, tá alcançável Dá pra pegar 500 troféus ali O problema é que eles vão aumentar também Caraca, velho Caraca Tá, tudo bem Eu vacilei demais Eu tinha que ter feito batalha, velho Tem que ter feito batalha Vamos lá, vamos lá É o seguinte No último episódio, né A gente só focou em fazer batalha Hoje vamos focar em pegar mais criaturas Olha, é o seguinte Eu quero colocar Eu quero muito focar no nosso Securontossauro Eu quero muito focar nele Por quê? Na real Antes de focar full nele Eu preciso confirmar algo muito importante Eu tô muito assim Pé atrás, cara Que é essa criatura aqui, ó Skagno Skagnato Porque eu tenho uma pronta aqui, ó Só que eu acabo em cubar Dois dias Agora, minha dúvida Será que eu tenho mais pra comprar? Caraca, velho É com Amber É com Amber Aí me quebra, né É com Amber, cara É com o Foginato É uma criatura clássica Primeira vez que isso me acontece, hein Primeira vez que isso me acontece É com Amber Nossa, velho Até Não sei o menos o tempo que ia falar Eu tô de cara Não tem Velho, com Amber Trânsito temporada O que é isso? Nossa Eu só queria o solitário do Tá, né Carnivruzinha Por quê? Se eu ganhasse só Esses aqui, ó Que tão no profissional Daí seria Não, não Vou pegar nenhum pacote, não Não posso Não posso Mas É com Amber, cara Isso é bizarro Isso é bizarro Eu preciso dele, galera Pra fazer o seguinte Temos dois já, né Ah, tem um level 20 Isso Nossa Isso Tá Tô muito Eu preciso no level 40 Eu não vou ter Amber o suficiente Eu posso comprar Um aqui Aliás Mas Será que tem Será que isso aqui fica em promoção, velho? Por favor, galera Diga nos comentários Esse escafognato Fica em promoção? É porque Se ele ficar em promoção Fechou Sério Fechou demais Vai ser mil maravilhas Se ele ficar em promoção Aliás Eu posso tirar esse bicho agora Mas Se ele ficar em promoção Fechou O pacote de Amber ali Eu não sei se fica Tá, eu já compro ali Assim que ficar em promoção Eu compro dois já, né Ou até três Se eu tiver o suficiente Na hora Que eu acho que vai valer Muito a pena Não, vai valer Muito a pena Né Porque se eu comprar O pacote de Amber De 100k aqui O que eu ganho? Ganho O Ocenosauropteryx Né Muito importante É isso, né O escafognato O porquê, né Eu quero o escafognato Porque o escafognato, cara Dá pra fazer Um híbrido com ele Muito forte Eu ia falar até super híbrido Mas é um híbrido com ele Muito forte É esse cara aqui, ó Secodontognatos E eu posso fazer ele, né Eu posso fazer ele E ele, olha isso Olha o status Desse cara Sabe? É muito forte Ele level 10 Dá uma conferida aqui Conferi bem Esse carinha level 10 Ali pra frente Deve ser absurdo, sabe Ele level 10 Deve ser muito absurdo Teru 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 Olha, ele tem muito mais dano Que essas galera aqui, ó Essa galera aqui Ó, segue o dom Tognatos Ele level 10 Aqui Tem 1700 de vida E 1800 de dano Como vocês viram, né É bem fazível, né Podemos dizer É bem de boa pra fazer O problema é que eu não esperava Que fosse Amber Então, vamos dar uma atenção pra ele Hoje Hoje, assim Eu já comprei ele ali, né E eu posso finalizar o nosso Pac-Rinossauro É Pac-Rinossauro Acho que é Pac-Galossauro Agora é outro bicho, né É um make and try Esse Pac-Galossauro Vamos acelerar ele Pac-Galossauro A gente já termina ele Ele level 10 É muito bom Muito bom mesmo, né 4800 de vida Acho que vai ser a criatura Que tem mais vida no parque Ah não, tirando o Indominus, né Claro Mas Absurdo, né Absurdo Então eu consigo acelerar ele E já colocar mais um Pac-Rinossauro Pra fazer Ok Vamos primeiramente Focar no Pac-Rinossauro É que eu tenho menos, né Aliás, né Acho que tá aqui em cima Né Ah, sei lá onde tá o Pac-Rinossauro Talvez seja aqui embaixo, então Mas Vamos focar no Pac-Rinossauro Assim que a gente tiver Um Pac-Rinossauro De aspas level 40 Eu começo a comprar Aquele outro bicho lá Ou já vou comprando, né Que nem eu fiz agora De pouquinho Porque Agora nem comprei, né Só coloquei pra incubar o que eu tinha Se eu conseguisse ganhar mais uns Pra incubar Velho, sei lá Caraca, velho Eu não me lembro de ter Apertado nele antes No parque Quando eu aperto Uma criatura Eu me lembro onde tá ela Ou sai com o Natossauro Eu não sei onde tá Não sei onde tá, cara Deixa eu apertar Strike Ah, não tá aqui embaixo Da Contossauro? Tá meio perto? Ah, sei lá, velho Sei lá Eu tenho que fazer Eu tenho que reorganizar o parque Já falei isso um milhão de vezes Já falei isso Ah, tá aqui, ó Acho que tá aqui, ó Aqui, ó Segurando o Natossauro Me lembrei Eu coloquei ele aqui Mas agora pouco Agora vou não Esses dias Tá perfeito Vamos ter que deixar Um Segurando o Natossauro Absurdo Vai ser quanto? Vai ser Um? Não, um, dois? Quatro, ó Level 20 Level 20 Level 30 Cara, vai ser 8, né? 8, sei quanto o Natossauro? Só fazer Certinho Nossa, galera Então Velho, eu vou Precisar Caraca, eu vou precisar De 5 Tudo bichuinho Isso Porque eu já tenho 3, né? 3 Tá de 5 Caro, hein? Caro 5 Tá de boa Quanto que tal Estamos fazendo as contas Absurdas aqui, né? Quanto que tal O Segurando o Natossauro? 7 mil? Parado Posso comprar vários É, galera É isso, então Garantido, beleza? Confirmado Vamos atrás dele Eu já tava planejando Alguns vídeos atrás, né? Eu tava até comentando, né? Seria interessante E tal Mas vai ser isso, ok? Vamos fazer Escafognato Um dos voadores Que tem o maior dano do jogo Eu acho Eu acho Acho que tem Talvez algum Que tenha mais Mas ele tá ali no top Provavelmente, sabe? Ele tá ali no top Top 3 Sei lá De vida Ele não tem tanto assim Comparado Com 11 mil Mas de dano, cara Ok, então vamos lá Vai ser isso Vou pegar aqui, ó Ele é fácil fazer, né? É fácil fazer Na minha opinião É o que eu faço Não tá comprando Eu falei Comprar, cara Já tô com Comprar na cabeça Galera Eu vou terminar Isso aqui E vou acelerar O nosso bicho lá, ok? Na real Antes de acelerar Dos bichos Vamos fazer Algumas batalhas Pra não ficar Meio injuativo Repetitivo Aqui, ó Beleza? Vamos fazer Algumas batalhas Ah, eu tava lendo Nos comentários E me falaram Você tá usando Errado o comp Daí eu fiquei Me perguntando Como que seria O modo certo De usar o comp Sabe? Porque se o modo Errado é assim Ó, galera A gente pode fazer Muita batalha hoje Se o modo errado Seria assim Como que seria O certo, sabe? Porque o comp Ele não tem como Dar dano Tem muito pouca vida E muito pouco dano Pra focar ainda Dar dano Não sei Defender Não adianta Na minha opinião Porque o comp Ele tem que ser levado, né? Pra poder chegar Outra criatura Pra destruir o bicho Na minha opinião É só acumular É só acumular Acumular Que é o Segredo da vitória Né? É isso A gente vai conseguir Fazer bastante batalha Agora aqui Vamos pegar Como eu falei Em torno de 600 troféus Aqui nos anos Vai ser difícil Vai ser difícil O problema é o tempo Demanda muito tempo E hoje Eu tô gravando Domingo Esse vídeo Vai sair domingo também? Eu não tenho tudo Domingo é o dito Mas vai mais complicado Vamos lá Vamos Caraca, ele tocou com 3 Eu levo esse bicho dele Espera Eu levo esse Nictossauro dele Vamos compre Aí eu levo sim Bem certinho Aliás Já levo aqui Beleza? Foi um presente Para mim Que ele fez Caraca Essas batalhas Nível baixo, galera Olha Sendo bem sério Sendo bem sério Acho que top 10 Do 5% Ali pra baixo É nível baixo As batalhas São muito fáceis No quesito de Eu vou te pensar menos E de Eu vou te pensar É complicado Mas De Ações Claro Muito Muito O que eu posso dizer Tado Aqui eu quero que ele leve Meu combo Lembrando Para eu pegar O nosso Taposauro Esse vídeo Não vai ser um vídeo de batalha Eu vi que vocês Não curtiram O último vídeo Eu vi que vocês Odiaram Aliás O último vídeo Então esse aqui Não vai ser batalha Ok, galera Ele defendeu Esse aqui Assim, estou fazendo batalha agora Mas vai ser Vai ser nada Comparado ao O que foi o último vídeo Vai ser uma porcentagem Isso aqui Um pouco, muito pouco Terce Caraca Certinho pra mim Eu mato ele com uma porrada Eu acho Quando você tapou só Mesmo, velho E por muito pouco Cara Eu vou atacar com dois Porque eu não vi Quanto que ele tinha Olha que sorte Eu não tinha visto Quando ele tinha E tal Presta atenção É outra coisa Vamos lá E aí, galera Nodossauro Vai lá, velho Ataca Acabou As vezes o Bote Galera É que não tem Fazendo Vou só dizer Tá bora O problema, né Eu tô com alguns comps Tô com quatro comps E um E um bicho lá Esqueci E Esse é o problema, né Caraca Subiu um rank Ah é De sábado pra domingo A galera Pega pesado Pega pesado E pega muito troféu Muito troféu Mas tá safe também Esperão, tá safe Se fosse com mod A gente ainda não Ia pegar mais Se não me enceram Se fosse com mod Não ia dar conta Não ia dar conta Nem ferrando Mas como é assim Mod, cara Safe Safe mesmo Como eu falei Eu garanto uns 600 troféus Só agora Só agora Não é nem O dia É agora O problema é que eu falei A galera não gosta De vídeo de batalha, né Eu Eu Vi um teste no último vídeo, né E coloquei Focado em batalha Título de batalha Vídeo de batalha Atomineio, né Galera, não curti Nem um pouquinho Três vezes menos Tudo, né É perigoso É por isso que eu Já não vou fazer mais isso Ok Claro, só se vocês pediram Nos comentários Vamos só fazer essa batalha aqui, galera Daí vamos focar nos nossos objetivos lá Eu vou acelerar o nosso Nossa, ele não tá atacando, cara É bom pra mim Porque eu consigo acumular muito E ele fica defendendo Acumulando, né Não foca só em uma coisa Que não dá boa pra ele Agora ele vai atacar Um 5, se pá Ou nem vai atacar Do jeito que tá indo Aí, ó Porque esse tipo de bot Só vacilo Ó, dependeu com três Ah, é mal, velho Bom, se é que eu não tô sauro Aliás Top Vamos lá, velho Favor, rápido Não tem Três Aqui eu ataco com tudo Com o combo, galera Aí depois eu acumulo com tudo Acabou Nossa, fiz cagada, cara Eu acho que já mata Caraca, eu perdi o botão Muito rápido, velho Ele só foi Mas vai que ele tinha defesa Não sei de onde Ok, já levamos um carnívoro Tem um voador agora Vou levar ele também Nossa, esse aqui tem muito pouca vida Tá Vai esperar ele atacar Ornitocheiros, né O outro é o quê? Corianossauros É muito forte, comp Tá louco Aqui vamos tomar com quatro Perfeito, cara É isso Vamos só finalizar isso aqui Eu acho difícil perder uma batalha, galera Até a gente chegar no 1% Só se certo ali Abaixo top 10 do 1% Será talvez Muito forte, né Aqui ele deve ter dividido com três Tá, foi com Vamos lá, velho Ele vai atacar com seis agora Se o que vai Ou nem vai atacar Como aconteceu de volta De volta, não Nem aquela hora, né Provavelmente, né Ó, tô com cinco Certinho Certinho Quase não leva Bom Se fosse o outro bicho Nossa, lá Não ia levar Não ia levar Aqui Troi ele Só que ele defendeu Com Um, né Qual que é o dano desse bicho aqui? Do Corianossauros Eu não vi o dano do Corianossauros É, certo que eu defendi O que eu defendi com Acho que ele leva Com quatro Na real, acho que ele leva Com três também Na real, acho que ele leva Com três É, não adianta Se ele atacasse com tudo Ele teria uma Sei lá Um pingo de chance Caraca, defendeu com três, né Tá bom Então galera, agora Chega de batalha Vídeo Talvez eu faça mais uma Mas só mais pro final do vídeo Vamos focar agora em Nossas criaturas lá Quanto sangue eu subir Posso subir mais agora É que às vezes a galera Assim, por exemplo Por exemplo, eu tô na posição 80 Dá pra posição 81 Tem 100 troféias de diferença Só que dá 81 pra 90 Tem 20 Dá pra 90 não Pra 70 Tem 20 É, às vezes acontece isso Aqui Ah, vamos lá Perfeito, agora Agora eu vou acelerar aqui A gente vai usar o nosso Pachyginossauro Hoje vai ser muito fácil Beleza galera Olha só Consegui acelerar o nosso Pachyginossauro aqui, né E vamos já coletar E colocar ele Eu vou agora fazer o seguinte Eu vou fazer algumas batalhas Pra Aumentar o rank ali, né E pra poder Dar o Pachyginossauro Pra valer Olha aqui, ó As anúncios As transições, né Dois anúncios E perfeito Ó, ele já Cara, no nível 1 Dá 3600 de vida É muito tanque Essa criatura aqui Ela é muito tanque Até fácil, né É muito tanque, velho Muito tanque Verdade Agora Quando a gente vai deixar Level 2 Não sei Como que faz ela, né Queria saber como que Cria um Pachyginossauro Eu não sei, velho Não sei mesmo Como que cria um Será que tem como Primeiramente, né Vamos dar uma conferida Rapidão aqui Aqui, ó Alognosso Pachyginossauro Triquetzal Acho que tem como Criacina, né Ó, aqui, ó Pachyginossauro Ah, cara O que eu vejo aqui É que vai pro meio daí, né Só pra Pachyginossauro Pachyginossauro Ah, sei lá, velho Ah, aqui, ó Do Megalossauro E do Pachyginossauro Caraca, é do Megalossauro, galera Caraca Dá pra criar, sim Ah, velho Vou ter que fazer Caraca, é o Lâmbia É o Lâmbia, galera Vamos lá Vamos focar, vamos focar Beleza Não, pode mesmo A gente vai fugir E a gente vai ganhar Muitos SP, né 7 mil aqui Beleza Terceiro, vamos lá Ah Quase 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 Como que não foi Eu acertei um bizarramente difícil Mas o fato não foi, né Não vamos ganhar muito SP A gente vai ganhar muito SP Não, mas o DNA, né Era pra ter Capitado mais uma vez Mas tudo bem Foi já, né Agora, galera Eu vou fazer o seguinte Cara, faz muito Muitos dias que eu não pego Uma recompensa legal aqui Mas, galera Foi o seguinte O... Cara, eu tô gastando mais Onze a dar Que eu consigo ganhar Só nesse coisinho Mas eu vou fazer Bastante batalha agora, né Vou recuperar meu ranking novamente E a hora que eu tiver Lá no alto Eu vou usar o nosso Pagalossauro Que, aliás, ele tá Somente atrás do Indominus Olha só, cara Ele só tá atrás do Indominus Isso Absurdo Absurdo Beleza, então Bora Fazer batalha aqui Eu não vou gravar Talvez eu volte, assim Se acontecer algo Muito absurdo É assim E... Analisar as batalhas A hora que eu chegar A hora que chegar a vez Do Pagalossauro Eu volto, gente Galera, é o seguinte Então, eu estou aqui Faz uma hora Um pouquinho mais Nossa, mais uma hora E... Usei todas as criaturas possíveis Olha só O tanto de criaturas Que eu usei aqui, né E eu tô sempre usando Fazendo a seguinte estratégia Eu tô levando uma criatura fraca Podemos dizer E uma bem forte, né E aqui vai ser o nosso Pagalossauro É... Na próxima batalha Eu vou usar um Indominus É... Vou usar um... 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 Um comp Indominus E um fraco, né Podemos dizer É... Essa é a lógica Que eu tô fazendo aqui Provavelmente vai vir Criaturas absurdas agora Ok? Ganha fácil E... Velho Funcionou muito bem O tanto Mais o tanto de batalha Que eu consegui fazer aqui Tá absurda, né É... Eu chego top 1% Aqui novamente Só nesse vídeo, né Lembrando Eu posso jogar de tarde O problema é que eu falo isso E não jogo de tarde, né É complicado Ele não vai atacar aqui E só bora Galera É tanta batalha Seguida uma atrás da outra Que você decora Todos os movimentos Dos bots Todos os movimentos Cara Tem vários bots no jogo, né Tem em torno de 5 a 6 bots Cara Basicamente eu decorei Quase tudo, velho Tanto fazer batalha Sabe? Tanto batalhar, cara Por exemplo Quando o bot Vamos pensar aqui Quando o bot Tem um dano Uma criatura com Menos dano Com a vida total Da sua criatura De 3 vidas, né Ele não ataca Normalmente é sempre assim O que ele vai fazer? Ele vai defender Ou acumular Olha, ele atacou com 4 aqui Não fez o menor sentido E o que eu vou fazer? Eu vou levar esse Charlie dele Facilmente, cara Aqui ó E Levei Agora é só acumular de volta Sabe? Bem de boa Todas as batalhas São extremamente fáceis Eu já caí com times Absurdos Assim De Scorpions Rex Com muita vantagem Sobre mim E eu ganhei Com uma criatura ruim Eu digo criatura ruim Por exemplo Uma criatura com pouca vida E pouco dano No time Com uma boa E com uma criatura De 3 vidas Tá sempre sendo assim Sempre sendo assim Eu juro que eu não vi O que ele fez Mas tá de boa Quando eu tô conversando Com vocês Eu esqueço do jogo, cara Que bom que eu fiz isso Porque eu não ia conseguir Matar ele, eu acho Mas é isso Normalmente Tá bem fácil Eu ganho todas as batalhas Tá bem de boa Vocês vão ver ali, né Depois dessa batalha Eu vou estar top 1% Bem tranquilo É E eu vou conseguir Fazer uma batalha depois Top 1% Vai atacar aqui pro momento Com 3? 2? Não tacou Olha que é diferente Na verdade O que eu faço? Eu só faço aqui, ó Sabe? Pra dar um daninho Nossa, esse daninho Vai ser um danão 1.400 Só pra, né Pra ele levar Meu sinossauro pterex Eu quero que ele leve Meu sinossauro pterex Galera, foi o seguinte Eu vou falar um negócio Que nem era pra ter feito Que nem era pra fazer, né Eu vou pegar Assim que morrer O nosso sinossauro pterex Eu vou pegar e trocar Pro bagalossauro Só pra ver, né Porque, cara Se eu continuar assim Eu vou ganhar a batalha Muito fácil Vou trocar aqui Olha, ó Olha o monstro Olha o monstro É melhor hoje, né Absurdo demais Eu nem vi quantos ele atacou Mas eu vou brincar aqui, ó Aqui já mata Mas vou atacar com mais um Vamos fazer o seguinte Acumular com tudo aqui Daí Olha lá Claro que a gente é meio tanque, né Mas Quando eu tô gravando Eu já falei várias vezes, né Quando eu tô gravando Eu não presto atenção no jogo Eu não presto atenção no jogo Vai só bora Aqui tá safe É impossível de perder Só se ele atacar com 4 aqui Vai dar o quê? Aí, ó Vamos brincar? Vamos brincar Olha Vamos atacar com Acho que 7 já é o suficiente Pra fazer aquela animação, né Vamos ver Beleza Só quero ver a animação É meio que eu dei um hack, né Caraca Ele é muito bizarro, velho Muito feio Ficou o Parasauro de volta A gente tá batendo o Parasauro? Não dá Deve me matar, gente Bora tacar com tudo Na real Sei lá Vai tomar Vou pegar com 6 mesmo Vamos ver Vai lá Não tem porquê não Bora Vai meio diferente isso aqui, ó Aí, ó Beleza Como eu falei Tá muito fácil Como eu falei Nem prestei atenção na batalha Mas deu certo Bem legal, cara Usamos o nosso Bagalossauro E aqui a gente vai tá o quê? Nossa Não ficamos top 1% A diferença de troféu Provavelmente tá grande Beleza, né? Vocês viram, né? Quando eu comecei o vídeo Tava o quê? Top 80 80? Aqui eu peguei Mais ou menos Um pouco mais de 500 troféus 600 troféus eu peguei aqui Agora eu posso acelerar ali O nosso bicho Eu vou usar um comp, né? Comp aqui, ó Beleza Daí eu vou levar já Uma criatura fraca aqui Pra servir de acumulo E o Indominus, né? Ah, que graça Cara, com o Indominus É muito difícil perder, galera Tem muita vida Muito dano É Que boa Se eu tivesse um voador ali, cara Em vez de um herbívoro É mais fácil ainda Ó, por exemplo Essa criatura Ela tem maior dano Total Maior dano que Da minha vida total, né? Muito mais, aliás Então ele vai atacar com 2 Porque vai pensar que eu devia Normalmente é assim Quase todos Se não todos Tá acontecendo isso Eu com 2, sabe? É sempre assim Vamos lá Aqui Eu vou só acumular Não tem nenhum menor sentido De atacar esse bicho dele O capro dele aí É isso O Indominus vai fazer a festa, cara Olha, se por acaso Eu conseguir levar Esse capro dele Com o nosso herbívoro aqui, ó Vai da boa Dá muito Vai defender com 2 Vai dar muito boa Porque Daí sobra Porque esse anfíbio, né? Ele tem vantagem Com o nosso Indominus, cara Só tem mil de dano Só mil de dano, né? Imagina Cara, olha esse bot Ele não tá atacando Vai pra gente Não tem o menor sentido De atacar aqui, galera Mas eu ataquei Pra ele levar O nosso combi mesmo, sabe? Arranha ele Pra dar raiva Vai lá, velho Faz mil de dano Esse capro aí É muito difícil De perder, galera Muito É isso Infelizmente Dessa vez Eu não consegui Fazer batalha Dentro do top 1% É muito triste Eu gosto de fazer batalha Dentro da classe 1% São mais difíceis, né? Bem mais legais Porque dá um... O coração chega a bater De volta É quando você tá aqui, cara Vai ficar bem de boa Bem de boa Tá bem Até com sono É tão fácil que é Mas vamos lá Vamos... Beleza Eu topo com 4 Agora eu pego O nosso herbívoro aqui E só finalizo Esse anfíbio Só pra ele não encher O saco do indôminos Certo? Só pra ele não encher O saco do indôminos Porque daí Fechou Provavelmente As criaturas vão dar hit Aqui no nosso anfíbio Nosso herbívoro Aí, ó Entrou o Dante, cara Nossa senhora Parece um pica-pau, velho Olha o jeito do bicho, cara O quê? Ah, ele não atacou, né? Melhor pra gente Foi isso aqui, galera Porque ele vai atacar com tudo Beleza? Ele vai atacar com 5 aqui Ele vai atacar com 5 Sobra 1 pra defender E meu indômino só chega lá E pá E telé Porque vai dar quase hit kill Nossa, se não der hit kill Vai ser muito interessante Nossa, olha isso Quase hit kill Tá, então eu tenho que bater com 3 Aqui Aqui é impossível a gente perder Sério, não impossível Eu até pensei um pouquinho Porque Só pra ver Eu fui ver o dano do bicho dele Fica safe Ataque com 4 Fica safe Eu poderia ter defendido com 1 até E é isso Provavelmente depois dessa vitória A gente chega top 1% Provavelmente, né? Não é garantido Porque às vezes a galera Tá com um salto de troféus gigante aqui Mas é muito rápido Assim, do top 5% Com 1% Salto de troféus Não é tão grande Diferente do Tá no top 1% Olha isso Isso não é comum não, galera A diferença tá grande pra caramba Eu achei que eu pegaria 1% aqui Mas tudo bem Eu, como eu falei Eu vou fazer mais batalhas hoje Ontem eu não fiz batalha, cara Por isso que a gente ficou tão longe assim, sabe? Eu vacilei bastante Eu não fiz nenhuma batalha ontem Em off Só fiz em vídeo Eu só peguei as do vídeo Então, por isso Olha Vamos pegar mais um Diplocerato Para, eu quero isso aqui Mais dois Diplocerato Na verdade Sem incubar, né? Vou pegar o outro lá Toma aí Olha isso, cara Tem mais um aqui ainda Mais um Eu já vou juntar eles Na verdade Eu já vou juntar eles, galera Perfeito Perfeito Por cento nesse vídeo Pego Eu juro Eu vou batalhar Hoje eu batalho Hoje eu batalho Hoje eu batalho Mas, cara Olha o tanto de troféu que pegamos hoje 500 Eu tava com 800 Quando nesse vídeo Peguei Um troféu, né, cara? Em um vídeo Rapidão, assim Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Tornou uma hora e meia Mais ou menos Batalhando Uma hora e meia de batalha Sem perder nenhuma, lembra? É isso Então, galera O que a gente pegou hoje, né? Pegamos o Paggalossauro Aliás, eu vou colocar mais um Seconotossauro Para fazer aqui Vai ser importante É um Seconotossauro Maximizado Porque Tendo um Seconotossauro Maximizado Tendo um Seconotossauro Maximizado Nossa Vou voltar Voltando Tendo um Seconotossauro Maximizado Além de a gente já ter Uma arquitetura melhor É Boa, né? Fada Já tá Temos pronto Para fazer o híbrido Aqui, né? Escafugnato Com o Seconotossauro Assim que a gente fizer ele Cara, fechou A gente tem um Um trofador bem legal, cara Bem legal De verdade Eu vou Eu vou comprar, galera Assim que ficar em promoção O Amber Ficar em promoção aqui Eu vou comprar Não sei se fica em promoção É esse detalhe Eu não sei se fica Mas se ficar eu pego Já tô com 101 mil Ambers Mas assim que ficar em promoção Eu pego ali Eu pego 3 ou 4 Eu preciso Talvez demore, né? Falta o tempo Para nos gerar Então, galera Finalizando por aqui Deixa o mais Que é o follow E aí Obrigado.